Olá, filhotes, eu sou a Vandinha, finalista dos Paranormais do SBT, e estou lançando um curso maravilhoso na linha de Umbanda e passando também um pouco para vocês esse aprendizado tão simples que é a Umbanda. A Umbanda é amor, ela é caridade, e nesse curso ele explica um pouco, eu vou estar explicando um pouco, sobre os tronos, sobre a simplicidade de cuidar de Oxóssi, de Omulu, de Nanã, com muita simplicidade. Esse curso também eu vou estar ensinando muitos banhos, banhos de defesas, como você se preparar, como você se prevenir. Então um pedacinho da Umbanda para vocês. E olha, aqueles filhotes, os 50 primeiros filhotes que chegarem primeiro, vai ter um desconto aí muito especial, tá bem? Conto com vocês. Axé, filhotes! Ó, vamos lá, Humberto, para esse último bloco de alegrias e fantasia? Vamos, nós vamos falar de política nesse bloco, mas vamos um pouco adiante. Primeiro tem o último embate, que é Kevin Spacey contra Harry Styles. Certo. Por quê? Poderia ser um casal. Por quê? Poderia, poderia com certeza, né? Só que só um queria. É, com certeza o Kevin Spacey teria abordado Harry Styles. Sim, sim. Vou dizer que é o novo homem, tá? O novo homem. Esse aqui é o novo homem bonito, o novo homem padrão homem, é o Harry Styles. Tá bom. Que é um homem que ele não se apega à masculinidade. Mas é o que o pessoal vem falando, que ele tem um estileiro aí diferente. O que que acontece? Esse aqui é um dos maiores atores aí, só que foi acusado de abuso sexual há um tempo atrás. Foi inocentado agora. Tá livre pra trabalhar. De repente aí, um retorno aí de House of Cards. Parece que ele vai ir nos Estados Unidos, ele não tá sendo muito procurado, mas que no Brasil ele vai fazer a refilmagem aí, a refilmagem não, a filmagem de O Maníaco do Parque. É, o pessoal gosta. Ele, enfim, eu não sei, não quero questionar aqui se é ou não é, mas foi inocentado. Certo, certo. E esse aqui recebeu 50 milhões pra fazer um filme da Marvel aí. Ah, é? 50 milhões. Fez, acho que os Eternos aí. Ah, já fez. Já fez, agora não sei se vai fazer mais. É de bobeira. A minha pergunta, a minha questão é que, será que são atores, será que são ex-atores? O fato é que eles estão no trend topics, então eu jogo aqui e arrumo um desculpa pra eles estarem aqui. E eu vou voltar no Kevin Spade, eu vou voltar no Harry Styles que tá em alta, tá? E essa enquete tá rolando aí, enquanto eu conto, da última bruxa de hoje, que é a Helena Blavatsky. Ah, essa é ótima, uma vez eu me consultei. É? Ela tira a carta como ninguém. Olha. Na vida passada do Daniel. Na minha outra vida, claro, né? Eu não sou louco. Olha a Heleninha aí. Bem tranquila. Helena Blavatsky. Gostava de um borsche, que é uma sopa russa muito boa. Olha o Pedro aí. Bruxas fortes que você trouxe hoje, né, Humberto? É. São bruxas verdadeiras. Realmente, bruxas verdadeiríssimas. Essa também, ó. A magia, o olhar. Olha o olhar. Eu tenho medo desse olhar. Só no olhar. Ali é boa de praga. Ali não precisa nem fazer o feitiço. Só o olhar. Eu lembro até a mãe de lá, né? Só a praga, já diz tudo. O olhar de gente que gosta de praguejar, de falar. Uma bruxa ruim, então. Não digo ruim, mas assim, uma força no olhar muito grande, né? Só o olhar, ela, ela tanto constrói quanto destrói. Esse olhar dela é um olhar muito forte, enraizado, aonde tem muitas pessoas que não precisa, não requer muita bagagem pra fazer o malote, né? No caso dela, o olhar já diz tudo. O olhar de força, sintonizando sempre suas raízes através do olhar. Uma magia de força espiritual, traz o dom do olhar e da palavra. Também o dom da magia com as mãos, a feitiçaria por completo. Então, ela não é só a feiticeira no olhar, na palavra, nas mãos e também nos grandes conhecimentos. Aonde herdou muito de famílias paternas, trazendo origens e toda raiz de antepassado. Não só traz uma força muito grande no lado da magia, como também dos feitiços e também das magias através do amor. Então, é uma pessoa poderosíssima, né? Espetacular aí, dá pra ver, essa moça, se eu encontro ela na rua, eu realmente vou pensar, essa mina é bruxa. Porque ela, inclusive, tá parecendo um pouco a bruxa da Branca de Neve nessa foto aí. Se ela me desse uma maçã, não mordia nem a pau. Não quer não. E a boquinha aí? Boquinha de disquete, né? Boquinha. Dá pra cá, cabe um disquete ali certinho, meu. Ó, vou dar um breve bio dela aqui, a bio dela aqui. Bora bio, então. Nascido não. Melhor não, melhor não. Não é, bora, bora podcast. Nascido na Ucrânia, criadora da teosofia, um grupo de estudos e práticas que misturam a mediunidade e o resgate dos antigos deuses celtas e egípcios e as religiões orientais, dizia ter visões desde criança e aprendeu o ocultismo na biblioteca do seu bisavô. Teve contato com membros influentes da maçonaria desde a juventude, com quem aprendeu rituais secretos. Estudou religião no Egito e a cabala judaica. Teve acesso a uma fraternidade secreta no Tibete. Desde então, dizia ser capaz de controlar mentes, fazer objetos desaparecerem e projetar o corpo astral para aparecerem em dois lugares ao mesmo tempo. Tudo isso bate, Vandinha? Não só bate, como muitos outros caminhos além de um poder espiritual muito grande. Todas elas enraizadíssimas no mundo da espiritualidade, da magia, né? Então, eu selecionei bem as bruxas. Sim, muito bem. Eu sou incrível mesmo, né? Essa é a palavra, muito bem. Eu sou o melhor selecionador de bruxas. Selecionador. Eu jogo no Google como ninguém. Praticamente um olheiro da bruxaria. Caçador de bruxas. Queria aproveitar que estamos com 736 pessoas assistindo a gente. Eu não vou pedir, eu vou implorar para você seguir a gente aí e deixar o like para começar de conversa. Mas, para você que gosta da Vandinha, sempre está por aqui, segue o Projeto Farol oficial no Instagram. Segue no YouTube. Porque o primeiro Projeto Farol está começando agora. Essa semana começaram as lives lá. Tem a Vandinha Lopes na segunda-feira, terça-feira, Wagner Borges, que sabe tudo, cara. Se você não conhece, assiste pelo menos uma entrevista dele com a gente aqui, que é maravilhoso. Quarta-feira temos Selena Fortuna, uma cartomante maravilhosa que também tem entrevista com a gente. Inclusive duas, se eu não me engano, duas ou três. E na quinta-feira o Edu Scarfon, que foi o campeão dos Paranonais do SBT. E o que eu estou falando nisso? Porque amanhã no Instagram a gente vai liberar uma surpresa aí que a gente está preparando com a Vandinha. Muita gente pediu e amanhã vai ser lançado no story do Projeto Farol oficial lá no Instagram. A gente vai colocar um link lá para você se inscrever, caso você queira saber aí. Depois de muita gente pedir, isso aí vai rolar finalmente, né, meus queridos? Transcrição e Legendas Pedro Negri